Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Hoje você vai entender uma coisa assim que você jamais imaginaria. Que as bactérias do seu intestino, elas podem determinar se você vai ter diabetes, se você vai ser uma pessoa obesa. E quem vai explicar isso de uma maneira brilhante, nada mais, nada menos do que o professor aqui, Bruno Ziborghelt, que vai, já tem falado coisas incríveis, né? Como é que é essa ligação? Bom, muito obrigado pelo convite novamente. Hoje a gente sabe que uma microbiota, ela é totalmente específica a um tipo de doença. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma doença específica gera uma microbiota específica. Ela é tão específica, mas tão específica que futuramente, isso é futuramente, tá? Futuramente nós vamos conseguir diagnosticar as doenças, avaliando só a composição dos seus micro-organismos que estão nas fezes. Gente, é o máximo. Nós vamos olhar, nossa, você tem esses 5 mil tipos de bactéria. Isso é uma microbiota relacionada com diabetes, tipo 2. Ah, mas eu tenho esses outros 5 mil tipos. Ah, isso já é relacionado a diabetes, tipo 2 e obesidade. O que eu quero dizer para vocês? A microbiota, ela é tão específica, mas tão específica, que uma pessoa diabética, ela tem um tipo de microbiota. Se ela for diabética e obesa, ela tem outro tipo de microbiota. E uma coisa que a gente já sabe sobre a microbiota intestinal é a seguinte, uma pessoa doente tem uma microbiota doente. E essa microbiota doente deixa ela mais doente dessa doença. Vou exemplificar, porque fica confuso, é claro. Uma pessoa obesa tem uma microbiota de obeso. E essa microbiota de obeso deixa ela mais obesa. Uma pessoa diabética, tipo 2, ela tem uma microbiota diabética, tipo 2. E essa microbiota deixa ela mais diabética. É uma bola de neve, né? O que a gente chama de feedback positivo ou negativo. Mas um piora o outro. Uma pessoa diabética, ela tem uma microbiota de diabético. E essa microbiota aumenta a resistência à insulina. Porque as bactérias querem mais açúcar. Então quem está no comando do nosso organismo são nossas bactérias. A gente pensa que a gente manda muito, né? Mas na verdade são elas. Depois a gente vai ainda fazer um programa aqui, por favor. Você tem que vir para isso. A gente vai fazer um programa sobre a ligação do intestino com o cérebro. Isso é muito importante. Aguarde. Para você ver o quanto elas são importantes e o quanto a gente tem que cuidar delas. Quer dizer que no futuro também a gente vai, através dessa microbiota, tratar o paciente. Muito bem. Isso mesmo. Quando uma pessoa está com uma doença específica que gera uma microbiota específica. Vou dar um exemplo. Que já está muito mais escrito na ciência. Isso aí já é uma verdade científica. Uma pessoa obesa, quando altera a microbiota, ela emagrece. Uma pessoa com diabetes tipo 2, quando altera a microbiota, ela aumenta, ela diminui a resistência à insulina. Então aumenta o processo de controle, de absorção de carboidratos. É fundamental. Isso, a gente está falando aqui de obesidade. E estamos falando também de diabetes. Mas vocês têm que colocar na cabeça que isso é para todas as doenças. Uma pessoa que tem Alzheimer, tem uma microbiota de Alzheimer. Uma pessoa que tem problemas inflamatórios, vai ter uma microbiota de processo inflamatório. Então hoje a gente fala que não existe mais tratar doença alguma sem tratar do intestino junto. Isso é uma máxima na ciência. Qualquer doença apresenta melhora no seu quadro se tratar o processo digestivo e se tratar também melhorar a microbiota. Isso já é uma máxima. Isso já está muito mais escrito que a ciência. E graças a Deus aqui no Brasil a gente tem excelentes profissionais da área que já acataram esse tipo de terapêutica. Bom, então eu vou lá, tomo um probiótico básico, né? Mas eu tenho que dar comida para eles, né? Porque outra coisa, a gente pensa que come para a gente, né? Na verdade, a gente come, a gente digere e parte a gente absorve. A outra parte a gente tem que mandar para os nossos bichinhos, para eles metabolizarem, para a gente absorver. Mas isso que você falou é de extrema importância. Não é só probiótico. Na verdade, o probiótico é apenas uma ferramenta. Às vezes eu sei que tipo de bactéria melhora uma diabetes. Mas a melhor coisa que se pode fazer para a sua microbiota é mudar a alimentação das suas bactérias. E a alimentação das suas bactérias é exatamente aquilo que você coloca para dentro. Então, uma dieta balanceada, uma reeducação alimentar, mudanças de hábito de vida, tudo isso melhora a sua microbiota. E principalmente, alimentação rica em fibra solúvel. Isso é fundamental. Vamos dar uns exemplos? Eu posso dar alguns exemplos. Inulina é um tipo de fibra solúvel. Sabe onde tem muita? É na batata Iacon, né? A batata Iacon tem muita inulina. 90% dela, e ela é muito gostosa de comer. Muito. Ela tem o aspecto de uma batata, só que você come ela crua. A gente conhece como a batata do diabético, né? Do diabético. Gente, é muito bom. Num dos nossos livros, aquele que eu escrevi com o chefe Renato Calef, ele bolou uma receita da batata Iacon Sauté. Chiquérrimo, muito gostoso. Inulina é campeã, por isso que eu queria que a gente tocasse. Inulina é uma das principais para você melhorar a sua microbiota em geral. Tem algumas gomas, goma acássia, goma guar, goma xantana não, tá? Goma xantana não. Mas goma acássia, a gente acha isso em alguns alimentos, sim. Psílium é outra fonte muito grande. Para quem gosta de chicória, chicória é riquíssima em fibra solúvel. Exato. Cebola. Cebola tem inulina também. Sim. Além de ter quercetina que ajuda na contração muscular, cicatrização e tudo mais. Gente, aí a gente usa a casca para fervir, fazer um chazinho para gripe, né? Isso mesmo. Então a gente tem a cebola, é tudo de bom. É tudo de bom. É. Então a gente tem muita fibra solúvel, oriunda da alimentação. E essa fibra solúvel, ela serve de meio de cultura para as suas bactérias. Eu lembro, um certo tempo atrás, que você passou um tempo no laboratório comigo. Gente, foi o máximo. Depois eu copo. E ali a gente tinha vários meios de cultura para crescer bactéria. A sua alimentação nada mais é do que aqueles meios de cultura. Se você não tiver uma dieta balanceada em lipídios, carboidratos e proteína, você não vai ter uma microbiota balanceada em lipídios, carboidratos e proteína. A gente sabe que uma dieta com muita proteína prejudica a microbiota. E prejudica muito mesmo, viu? Excesso de proteína no intestino é extremamente prejudicial para a saúde. Agora, um equilíbrio entre lipídios e carboidratos, você vai ter uma microbiota equilibrada. Tem bactérias que usam carboidratos, bactérias que usam lipídios e bactérias que usam proteínas. Os nomes delas são simples. Bactéria que usa carboidrato a gente chama de flora sacarolítica. Bactéria que usa lipídio, lipolítica ou lipidolítica. E bactéria que usa proteína, proteolíticas. As bactérias proteolíticas são necessárias, mas em pequenas quantidades. Todas elas em excesso podem prejudicar bastante a sua saúde. Queria que você mandasse um recado para todos os homens que adoram no final de semana fazer churrasco. Porque, gente, eu nunca vi, carne tem que ser acessório, prato principal. A carne é fundamental para algumas vitaminas e para alguns aminoácidos. A creatina é um deles que só consegue no tecido animal. Agora, quando a gente fala carne, carne envolve carne vermelha, que é o que todo mundo gosta no churrasco, peixe, porco e frango. Então, a gente tem várias outras opções. O ovo também, né? O ovo também, que é um perfil lipídico fantástico. Muita gente esquece do ovo. E é um perfil lipídico fantástico. Vamos lá. A carne vermelha, ela não é feita para ficar transitando o nosso intestino por muito tempo. Ela é porque na carne vermelha você já consegue muitos nutrientes de forma muito rápida. Então, o ideal seria a gente comer de uma a duas vezes por semana. Olha. E não três vezes por dia. Isso. Come embutido no café da manhã, carne no almoço, carne na janta. Isso é muito... Feito de perô no lanche, porque eu não janto, mas eu tomo um lanche saudável. É, porque achando que embutido é. Para quem não sabe, em 2016 e 2017, a Organização Mundial de Saúde classificou os embutidos como tóxico nível 1. Tóxico nível 1. Então, tóxico quanto cigarro. Gente, é que nem o grelhadinho, né? É o grelhadinho. Você vê aquela coisinha dourada, aquilo é reação de maillard. É, exato. A gente já teve a oportunidade de comentar. Porque eu acho, assim, super importante, eu queria terminar justamente o programa, porque se come muita carne. Muita. A dieta do brasileiro tem muita carne vermelha. Estão esquecendo de substituir algumas refeições por peixe, por causa do ômega 3. Até o nosso frango, ele não é tão diferente da carne vermelha. É no sentido de, não toxicidade, mas excesso de proteína, né? Sim. A gente tem que prezar por carnes mais leves, de fácil digestão. E a carne vermelha não é. Exato. Basta avaliar, eu como biólogo posso falar pra vocês rapidamente, avaliar o sistema digestório de um carnívoro. O intestino grosso e o delgado tem o mesmo tamanho, porque ele só vive de carne vermelha. Mas como a carne vermelha não pode ficar dentro do animal por muito tempo, o intestino delgado é pequenininho e o grosso também. Que não é o nosso caso, tá? Que não é o nosso caso. Exato. Então, segura essa informação, vai no programa anterior pra você ver quantos metros quadrados tem o nosso intestino delgado. Bruno, obrigado. O programa passa tão rápido, mas nós vamos ter vários ainda, tá? Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.